Que lag da porra O prédio do lado, oh diabos, a crota Olha o prédio ali, eita porra, tem um aqui em cima do prédio Achei ele É, deitei É, é o Joey McColler Mas eu morei Ele tá na estrutura É, mas perto de você tem um cara na estrutura aí, tamperando também Eu morri pra ele, oh, ele tá Toma, escapado, ah, meu, não deu tempo Deu um tiro de sniper Peraí, acho que pontou a kill, hein Matou, matou Não, foi o parceiro que matou Eu vi ele tava em cima do esqueletão ali em cima Aqui, 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 oh Ah, levei, levei, levei Eu também Lembra aquele velho bug da mira distanciar? Nossa, é Eu perdi um, quase perdi um tiro por causa disso aí Agora é pouco Eu levei ainda um desgraçado Tô meio escapado com a Orloff Toma, safado, levei Levei o filme da puta Aqui, oh Aqui, oh Ah, mais um cara Na pistolinha Levei um infeliz Oh, glitch, eu também Tô chapado na Orloff Mas vai dando as coordenadas aí As coordenadas eu levei três já É, o... Opa, nas suas costas Peraí Peraí, peraí Deitei, já era Deitei Beleza, deixe esse infeliz aí Aquele filho da puta que tava campeando Ela já foi pro inferno Vou subir aqui no prédio Você vê e passa de novo, oh Cara, você passou as coordenadas certinhas, velho Lá embaixo Lá embaixo, embaixo de mim, oh Olha pra árvore É... Dois à direita As árvores abaixo Aqui, oh Ele tá aí no... Do seu prédio e no seu prédio Embaixo de você Tem dois Do prédio do lado Não, não, do lado Aí, do lado Aí, 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 aí Nesse prédio da frente aí, oh Olha pra montanha Olha pra montanha Tem dois Ah, tá, tá, tá Tô ligado Ai, ai, ai Tinha dois embaixo de você, velho Tinha dois Foi mara Foi mara Ah, que lindo É, eu... Que merda, hein Já vou nascer com vocês, pera aí Olha lá, 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 lá Levou? Levou, né Ah... Olha o cara de cima ali, oh O prédio ali em cima, oh Esse prédio ali, oh Esse prédio ali, oh Na frente Beleza Cadê carminha ali pra frente ali, oh Na porta Tinha uma merda, velho Tinha uma merda, velho Eu vi, eu vi, eu vi Ah, tô vendo Já, já, já Até deu Morrei, morrei Tem dois São dois São dois São dois que tá lá em cima Eu levei, 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 levei Eu... Tá em cima ainda Tem dois Ah, levei os dois Já tinha mais um Puta que pariu O cara acho que nasceu ali na hora Leveu os dois Puta, mas deu uma largada violenta, hein Glitch Não tá largado Glitch, você dá para um bom coordenador, hein Não tem dois 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 O maior que você passou Eu que vacilei aqui na segunda Que você foi Na primeira que você passou Levei os três, velho Puta que pariu Vamos ver aqui como é que tá Nossa esquadra tá massacrando Glitch Massacrando Puta que pariu Fiquei olhando agora e tomei um Joy McRoll É aí, ele só tá campeão de sniper, hein Filhos da puta, velho Acho que ele tá lá nas montanhas Lá nas pedras Eu vi um cara que nasceu Eu olhei um pouco de lá Eu acho que ele tá lá mesmo É verdade Ah, tá na montanha mesmo, é de cima da árvore Puta merda Onde o elétrico que tá de direto lá Eu vou matar aquele filho da puta Você viu lá, né Olha lá, olha lá, olha lá Ah, filha da puta, velho Verdade Cara, a hora que eu fui Mãe, eu fui dar um headshot E o infelizinho me atirou E aquele doivinho, ó Pera que eu já vim daqui Pera que eu já vim daqui Engraçado que tá Engraçado que tá Engraçado que tá Engraçado que tá Engraçado que quando você morre Sei lá que eu tô meio atombado Você vê uns três caras correndo Aham Só que agora É o seguinte, ó Cadê o osso? Entro na montanha aqui também, ó Alguém devolvi só a pontinha da arma dele É, Grit, o Hardcore é osso, velho Droga, mano Nas portas Por isso que eu adoro Hardcore, mano Você fica caçando, né, cara É isso que eu gosto, Hardcore É caçar, ó A maioria dos brasileiros não gostam de caçar Ele quer saber onde o Caratá E voltar e se pingar enquanto tá bom Por isso que eu amo Hardcore, galera Tipo assim, ó Você vai caçar Você vai imaginar mais ou menos de onde veio o tiro Não é aquele... Isso Dá o vermelhinho no cara Dá um... Dá praticamente um raio-x onde o cara tá, né Você sabe que é assim, né O normal Dá um raio-x onde o cara tá Só falta colocar o GPS O GPS no mundo tá Mostra certinho onde, ó A posição antiga do cara Passou 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 Ahi, droga, velho. Tá vivo, tá vivo. Beleza, aguentei. Tá lá no final, ó. Olha o cara em cima da árvore, ó. Ateitei. Aham, tá bem. É a mesma cara, foi, mano, tava em cima da árvore. Trepei na árvore duas vezes. Oh Glitch, primeiro prédio aqui ó, a esquerda descendo, primeiro prédio descendo. Ixi, passa um tiro na minha orelha aqui, mano. O primeiro prédio quando é conquista descendo. Eu já vi aqui, já pera aí, estou vendo um atalho ali. O outro cara vem. Matei, matei. Tem um, matei o Elias. Tem um no prédio ainda, tem um sniper no prédio. Morteiro aqui, pera aí, pera aí. Morteiro, pera aí. Cadê, mano? Cadê? Safado, mano. Pá, deixa ele sair, se cuidar. Na árvore lá de novo. Batei, passou mordeiro aqui. Batei de novo. Guarda ela pra TV. Bota a cara de novo nela, filha da puta. Gente, eu vou passar correndo aqui ó. Acertei dois tiros na cabeça do cara, o cara não morreu. Não vai não. Acabou de mim, acho que é esse do cara. Passei, passei. Ih, até as suas costas, nas suas costas. Matei, matei, matei. Ele te acertou? Acertou, tirou sangue ainda. Você está rápido no gatilho, hein, Glitch? Puta que... Não, tem do outro lado da rua. O cara atira de você. Matei ele. Subi, subi. Acertou na cobertura, Glitch. Você não viu um cara nem que tava do outro lado da rua? Aqui ó, aqui ó. Vindo, aqui ó. Tem visão. Ah, morri, morri. Onde ele tá? Não vi de onde veio o tiro. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Uma vez de frente, só que não vi de onde saiu. Fica aí. Deve ter umas casinhas, Glitch. Não tem visão. Aqui, aqui, atrás, atrás, Glitch. Atrás, atrás, atrás. Matou? Matei, matei. Aê! Beleza. Graças... Morri. Graças a... A mirinha. Como é que tá nosso esquema aqui, velho? Tô. Matei no escuro. Ó, matei. Ó. Glitch, 91 a 66, Glitch. Olha lá o... O eletro aqui, velho. Tá bem. É bichinho nervoso também, hein. Nossa, ele tem que matar no começo. Glitch! Nascido um respawn. Tô lá na casa do caralho, velho. Los. G хозя blinds. Nascido um respawn. S merda no arma de r Tu. Tiği malu em vir! Ele só fica canteirando. Olha nas árvore que você acha ele. Along Him. Vamos procurar um passarinho que Van 생겼. guards. signals... えて her Pehu. P55 touch verdad! Opa, sentiu a melilla dele, hein? É um gówie. E o pc outro... Que susto, velho. Nasceu todo mundo de mim aqui. Olha o Jnap atirando de mim lá, ó. Na árvore, na árvore, ó. Ah, matou. Eu matei, matei, matei. Ele errou o tiro, velho. Aí eu matei ele no scope. VSS. Nossa, que headshot delícia, Glitch. Pensa no headshot agora. Carinha jogando granadinho igual um otário. Glitch, nós estamos ganhando de lavada, Glitch. Vamos segurar. 97. Ué, é 100. Acho que é 100. É, eu tô puxando na sniper, velho. Puxei o cara na sniper ali, levei ele. Pensa no vídeo mais visto na GV hoje. Na GV? É, posta aí. Nossa, nem lembrava quem vi se existia um. Boa, vou postar lá na gameplay. Vai, ó. Olha lá pelas 8 horas que vai estar no mais visto. É, na GameTroll, não. Não dá, tá vendo? Tô mirando um cara lá, mano. Matei, matei, matei. Tava vindo aqui, passou do meu lado. Puta que pariu, velho. Matei. Matei o último cara. Você que deu o último kill. Puta que pariu, velho. Lá na casa do caralho, velho. Muema. Ó, o VSS tá boa, mano. Boa, VSS. VSS. E segundo. Ó lá, hein. Ó. 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 Que foda. Ó. Cê matou o porco. Posta, Gui. Cê matei só 11. Ele tá feio.